Felicidade, felicidade, minha amizade foi-se embora com você Se ela vier e te trouxer, que boa felicidade que vai ser Trago no peito o sinal de uma saudade, cicatriz de uma amizade Que tão cedo vi morrer Eu fico triste quando vejo alguém contente Tenho inveja dessa gente que não sabe o que é sofrer Felicidade, felicidade, minha amizade foi-se embora com você Se ela vier e te trouxer, que boa felicidade que vai ser O meu destino foi traçado no baralho Não fui feito pra trabalho, eu nasci pra batucar Eis o motivo que no meu viver agora A alegria foi-se embora Pra tristeza vim morar A alegria foi-se embora A alegria foi-se embora Obrigado.